No local, as marcas de um dia assustador. Projétil, materiais da perícia e o tênis do José Carlos Coimbra. Esse homem que aparece nas imagens gravadas por moradores da região, tendo um possível surto psicótico. Ele cai no chão, fica por um momento rendido. Quando a viatura da polícia militar chega ao local, o homem sobe no veículo, pula em cima dele e quebra o retrovisor. Nesse momento, os policiais apontam as armas para ele, atiram e matam José Carlos. Uma das balas atravessou o portão dessa empresa, que fica bem em frente ao ocorrido. Percorreu o caminho da garagem, bem próximo ao local de descida do veículo e parou na porta de entrada da empresa, podendo ter atingido qualquer pessoa. A empresa pode, pode sim, até acionar o Estado para receber o prejuízo material. Mas aqui foi um dano material, menos mal, porque o pior seria se tivesse aqui uma pessoa do lado de dentro, alguém passando aqui, alguém que estivesse aqui, porque se percebe no vídeo, que tinha pessoas aqui observando o que estava acontecendo. Então, aí, realmente, uma cautela é necessária por parte da polícia. Os funcionários da empresa preferiram não gravar entrevista. Mas essa testemunha, que não quer se identificar, contou como tudo aconteceu. Ele já vinha agredindo várias pessoas, né, sem camisa, assim, um cara com um porte físico bem avantajado e agrediu várias pessoas, chegou a agredir um colega nosso embaixo ali e, assim, não... E falava alguma coisa? Falava palavras de, 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 coisas de gente que estava com, assim, algum surto, alguma coisa parecida, entendeu? Falava coisa com coisa. Queria matar alguém. Inclusive, uma das pessoas que ele pegou, ele chegou a ficar embaixo. Foi, juntou muita gente em cima para tirar de cima dele, até que a polícia chegasse. A conduta da polícia militar foi questionada por alguns moradores que estavam no local, já que as imagens mostram que, num determinado momento, José Carlos estava rendido, de joelhos e mãos para trás, podendo ter sido preso e levado pela viatura da PM nesse momento. Inicialmente, precede de investigação deste caso, tá, para se tomar qualquer decisão. Mas, é claro, é necessário que se ouça os familiares para se entender o que aconteceu e, claro, posteriormente, a família pode, sim, ingressar, talvez, com uma ação, não contra a polícia, mas contra o Estado, né? Para que isso se esclareça e tente entender o que aconteceu nesse caso concreto. O corpo do José Carlos ainda não foi reconhecido pela família. Os funcionários do IML disseram à nossa equipe que estão tentando localizar essa família, que possivelmente é do Estado do Pará, já que o RG dele é de lá. Eles falaram também que, se em 30 dias o corpo não for reconhecido, a Prefeitura de Goiânia providencia o enterro. Em nota, a Polícia Militar disse que, para resguardar a própria vida e de terceiros, os policiais atiraram duas vezes no homem. A PM afirmou ainda que vai apurar as circunstâncias do fato.